Se você quer conhecer Caldas Novas, está no vídeo certo! Eu preparei este vídeo com muitas respostas sobre vários questionamentos e dúvidas que as pessoas têm sobre a cidade de Caldas Novas. E espero que elas possam te ajudar a fazer um tour antecipado antes de você colocar os seus pés nas águas quentes dessa cidade. Meu nome é Sara Vasconcelos, bem-vindo ao meu canal de Cidade em Cidade. Sou uma goiana apaixonada por Caldas Novas. E com o meu projeto de morar 6 meses em cada capital do nosso Brasil, já fui me organizando para trazer ao canal Tudo de Caldas Novas, pois ela é para mim uma das principais atrações turísticas da minha cidade. Galerinha, Caldas Novas fica em Goiás, terrinha da comida boa que já até coloquei aqui no canal um vídeo mostrando as principais comidas da culinária goiana, hein? E como ir a Caldas Novas, minha gente? Para começar, a distância de Caldas Novas da Goiânia, que é a capital do estado de Goiás, é de apenas 180 quilômetros. Em média, apenas 3 horas de carro. Mas Caldas Novas tem aeroporto. Isso mesmo, se você quiser ir de avião, tem essa possibilidade. Só fiquem atentos porque os preços das passagens costumam ser bem carinhas. Por outro lado, Caldas Novas não tem transporte público. Isso mesmo, para se locomover na cidade, você terá que alugar um carro ou acionar um serviço de motorista de aplicativo. E sim, Caldas Novas já tem Uber. E tem outros aplicativos de motoristas locais da cidade. Por isso, na minha opinião, se é a primeira vez que você vai a Caldas Novas, dê preferência em se hospedar em hotéis no centro da cidade. Você poderá fazer muitos passeios a pé mesmo, sem a necessidade de um carro ou vai economizar bastante pagando pelas viagens por aplicativo. Falando em sair pela cidade, onde ir em Caldas Novas, hein? O que fazer em Caldas Novas durante o dia? Ou melhor, o que fazer à noite em Caldas Novas? Vou mostrar para vocês os pontos turísticos de Caldas Novas que não podem deixar de ser visitados. Então, bora, bora ver as atrações de Caldas Novas. Sem sombra de dúvida que os parques aquáticos é a pedida preferida dos visitantes durante o dia. Por isso, eu vou mostrar a vocês os melhores parques aquáticos de Caldas Novas. Acompanhe aí! Praticamente no centro de Caldas Novas, você poderá visitar o de Roma Aqua Park. Esse parque tem uma estrutura fabulosa, diversos ambientes para todos os gostos, gente! Aqui no canal tem um vídeo detalhado sobre esse parque. Assista para vocês conhecerem! Ainda no centro da cidade de Caldas Novas, tem o Walter Park e o Clube Privé, que são menores e mais baratos. Porém, se você tiver que escolher entre um dos dois para visitar, dê preferência ao Walter Park, que é bem melhor. Vou deixar o link desse vídeo na descrição para vocês analisarem e ver a diferença dos dois. Outras opções de parques aquáticos em Caldas Novas ficam um pouquinho mais distante do centro, em média de 5 a 8 quilômetros, como o Lagoa Quente, que possui praia artificial com areia e piscina de onda. O Cauano Park também é uma outra opção. Ele é o mais novo parque aquático da cidade, que promete muita adrenalina com seus brinquedos radicais. Ambos também têm vídeo para você conferir aqui no canal. Saindo de Caldas Novas para o Rio Quente, que fica em média de 30 quilômetros, você poderá visitar o famoso Hot Park. Esse é um parque perfeito para você que deseja tudo em um lugar só. Por isso, eu fiz um vídeo do Hot Park e todas as suas atrações, que está imperdível. Assista para analisar e decidir qual desses parques aquáticos você vai primeiro. Mas agora eu quero te apresentar outros pontos turísticos de Caldas Novas fora os parques aquáticos. Mas antes disso, eu quero desmistificar algumas perguntas que costumo escutar sobre Caldas Novas. Como por exemplo, Caldas Novas tem praia. E não, Caldas Novas em Goiás não tem praia, meu povo. A não ser a prainha do Cerrado, que fica no Hot Park, que é uma prainha artificial. E a praia do Lagoa Quente Resort, que também é artificial. Outra dúvida comum é porque Caldas Novas tem águas quentes. E ao contrário do que muitos pensam, Caldas Novas não tem vulcão. A sua temperatura, gente, é causada devido a rachaduras em uma pedra gigantesca que fica na Serra de Caldas. Que leva a água da chuva para o interior da terra, onde ela é aquecida. E volta para a superfície com uma temperatura que pode chegar até 60 graus. Por isso, não se preocupe quando vai chover em Caldas Novas. Pois a melhor época de visitar é o ano inteiro. Você poderá aproveitar a cidade em qualquer estação. Caldas Novas é bom demais. Esse é o Monumento aos Bandeirantes. E está posicionado, galerinha, no mesmo lugar em que em 1722, Bartolomeu Bueno, filho do famoso Anhanguera, descobriu as águas termais em Caldas Novas. É ou não é legal? Então, iniciando o nosso tour aos pontos turísticos de Caldas Novas, bora, bora conhecer agora o Monumento às Águas, que é cartão postal da cidade de Caldas Novas. O monumento fica na entrada principal da cidade. A beleza do lugar deixa qualquer foto bonita, gente. Então, por mais simples que pareça, dá uma paradinha para registrar o seu momento nesse cartão postal da cidade de Caldas Novas. O Jardim Japonês de Caldas Novas é outro ponto turístico que não deve ser deixado de lado. Ele é muito bonito devido a sua temática oriental, que traz aquele clima diferenciado de tudo que tem na cidade. Mas não se empolgue tanto, hein? O Jardim Japonês é literalmente um jardim. Não tem muitas outras coisas a se fazer nele a não ser passear, registrar os seus momentos com belas fotos e descansar um pouquinho. Neste mesmo local tem a Casa Goiana. Foi a segunda casa construída em Caldas Novas e tem objetos, utilitários, ferramentas, tudo que foi utilizado em tempos passados. Se gostar de história, o local conta com um guia que irá te proporcionar um momento de descoberto sobre vários assuntos relacionados à época da sua construção. Vale muito a pena você curtir esse momento. Ainda neste local, há o Shopping de Roma. Bem na entrada, há uma cascata maravilhosa pra você registrar o seu momento com fotos belíssimas. No local foi construído o Poço do Desejo que você pode fazer o seu pedido. Não custa muito tentar, então vá dar fé. O casarão Gonzaga em Caldas Nova é outro ponto turístico repleto de história e amostras da cultura local. O Sr. Chaparral foi o meu guia nesta visita e ele é um morador com muita experiência e conhecimento da cultura local, no qual fez a visita valer muito a pena. Espero que vocês possam aproveitar tanto quanto eu aproveitei nesta visita. De beneficiar o arroz, nem o café. Aí, você aqui conhece isso? É o pilão. É o pilão, você é da época. O Balneário Caldas Nova é o nosso próximo ponto turístico da cidade. Neste local foi construído um espaço onde os visitantes podem aproveitar de alguns minutos em banheiros individuais para relaxar e aproveitar todos os benefícios que as águas termais da cidade pode trazer ao seu corpo. Então, aqui estou, dentro do banheiro, para tomar o banho de comida de um banheiro nacional e é R$10,00 para você passar 20 minutos, mas vai tomar uma melhora que eu vou fazer agora. Vamos colocar ele de partida para outra. Sabe a agulha aí? Carta cá. Balneário Municipal. Agora, bora para o Serra Verde Caldas Novas. É um ponto turístico que você vai amar visitar. Também é conhecido como Shopping Artesanal. Você encontrará todos os tipos de mimos e lembrancinhas para levar da cidade. No local também vende chocolates especiais e tem muitas outras lojinhas para aproveitar o seu momento rica na cidade. Porque sabe como é, né? Não é nada baratinho a vida de turista. Galerinha, e aqui do lado do centro comercial de Aterzanato, que é o Serra Verde, fica esse monumento aqui na central do Lagoa Parque, que também é um dos cartões postais aqui da cidade. Então, quando você estiver entrando na cidade ou indo embora, é uma oportunidade de você vir, comprar uma lembrancinha, parar aqui e registrar o seu momento. Bem legalzinho. Olha o Heitor. A cidade de Caldas Novas tem boas praças. Porém, a Praça Mestre Orlando é uma das favoritas. Isso porque a praça fica no centro da cidade e se tornou ponto de encontro dos moradores e visitantes. A Praça Mestre Orlando é uma boa pedida durante o dia, mas, sinceramente, a magia do ambiente acontece é à noite, principalmente aos finais de semana. Então, caso visite o local durante o dia, se esforce para visitar também à noite. Tenho certeza que você irá gostar do clima. E essa é a paróquia Nossa Senhora das Dores. É a matriz aqui de Caldas. Bem próximo à Praça Mestre Orlando, você poderá visitar outros pontos turísticos à noite em Caldas Novas. Que, sinceramente, o clima turístico deste tipo de cidade faz a gente esquecer de todos os problemas e apenas querer aproveitar tudo o que ela oferece a todo momento. Como, por exemplo, o parque de diversões Kitakas. Bem. Gente, é assim. É R$10,00 pra usar cada brinquedinho desse. R$10,00, qualquer brinquedo. Se for brincar no carrossel, é R$10,00. Ou você compra cinco ingressos de uma vez e sai com um desconto. Sai por R$40,00 cinco ingressos. O parque abre às 18 horas com diversos brinquedos para a diversão da garotada. Mas quem me disse que os adultos não aproveitam, hein? Eu tive que ir com o Heitor na roda gigante mesmo odiando a altura desses brinquedos, gente. Mas até que no final, foi bem legalzinho estar com ele lá em cima. Gente, essa é a melhor sensação que a gente tem. O parque horrível, né? Olha a cidade de Caldas, do alto da roda gigante. Uh, legal! Também tive que acompanhar o Heitor nessa montanha russa, que pra mim parecia uma montanha russa gigantesca. Só não aproveitamos mais porque o valor do ingresso Kitakas também é bem salgadinho. E olha esse aí, gente! É outro acessador, mas agora a gente vai embora. Eu vou aqui na feirinha. E tem a base perfeita com as comidas gostosas porque a feirinha é do lado. Ao lado do parque de diversões Kitakas fica a Feira do Luar. Impossível ir na cidade de Caldas Novas e não querer se deliciar com as gostosuras vendidas na feira. Tem de tudo o que você pensar, inclusive todas as comidas típicas do Goiás que mostro no meu vídeo de culinárias goiana. A feira também é ótima para comprar lembrancinhas ou aquelas roupas de banho com um valor mais em conta do que nos shoppings da cidade. Na cidade também encontrei essa sanduicheria para comer à noite, a Chicago Steakhouse. Gente, é uma gracinha! Eles têm um espaço temático super descontraído para o lado do esporte, um ambiente bem aconchegante. Eu e a Heitor adoramos! Esses foram alguns dos lugares que eu pude visitar, mas a cidade de Caldas Nova tem outros pontos turísticos que você vai poder aproveitar dentro dos seus 3, 5 ou 10 dias de hospedagem para curtir sem ficar entediado. E aí E aí Na descrição vou deixar a vocês uma lista dos melhores hotéis de Caldas Novas Daqueles que falei bem no início, no centro da cidade pra você aproveitar melhor Hotéis que já possuem área de lazer, clube E assim você consegue aproveitar ao máximo durante o dia e a noite E eu encerro aqui o meu vídeo agradecendo aos caldanovenses por toda a hospitalidade que sempre dão aos visitantes E elogiar a cidade por ter se tornado essa referência cultural e turística deste estado maravilhoso que é o estado de Goiás Um beijo e um abraço, confira os demais vídeos aqui na minha playlist na descrição desse vídeo E até o próximo vídeo do canal, tchau tchau!